fala galera beleza bem vindo a mais um vídeo de pés 2016 finalmente gravando voltei a gravar de novo tava com um problema aí na minha psn e eu tô aqui com o cara que mais me apoio nesse momento aí divulgou meu canal e falou que eu tava com problema na internet internet fudida que não sei o que é mais divulgou mas me ajudou tô aqui com mano dr galera manda um salvei dr e hoje vai ser galera entrega das faixas campeão ainda liga entre youtubers primeiro que a primeira liga né dr se foi campeão mas não salvei mano fala aí galera salvei galera uma honra estar aqui no canal do mano graziano agora como a internet boa galera vamos ter fé o mamão é um café não costuma falhar tá aí melhor um contra mengão café falou vamos café não pode falhar café não vá certo vamos que a fé porra a de café vamos jogar de novo lá no maraca galera eu fiz um primeiro uma primeira partida com ele aí tá lá no canal dele aí vocês dá uma conferida aí eu prometo que dessa vez eu vou deixar o link aí viu der o link não adianta que ele não deixa é mais fácil você botar no youtube aí d.r18gamer dr18gamer vai tá aqui ó vai aparecer agora quer ver ó aí ó dr18gamer procura aí se eu não pôr o link né é porque ele nunca coloca cara ele é foda porra e o time do cara tudo nível 50 tudo leva 50 tudo não tudo não tem quem não é aqui deixa eu ver só o botém o alaba e neymar noia e o cavarral tá louco vamos lá para o jogo galera vou colocar aqui meu uniforme aqui o mais top né drs pretina é vamos lá para a partida galera grazer no game aí esse o simplicidade nós vamos inventar um clã e ir para o pé de 2017 né dr isso aí só clã de youtube galera na beleza aí vamos inventar aí vamos juntos fechamento vamos para a partida galera puta que pariu estamos aqui no maracanã coloquei de dia dr ele colocou de dia que ele sabe que ele me fode e eu vejo de dia cara ele vinha lá e vila ele falando com ele que de dia que para mim na sombra não dá para me enxergar quase nada cara ele é foda ele é trapaceiro galera ele é trapaceiro ele é foda ele fica meio mil que jogam hoje flamengo e flamengo e flamengo pelo menos hino do flamengo e vocês vão ouvir na hora dos gols aí galera eu disputo uns pênalti e toco os hino rapaz velho esse alaba seu marca demais mano o arraio e aí ia chutar até a mãe dele que é na frente ali sabe acertar por dia direitinho mãe ainda bem que ele pedalou ele bizonhou né eu sei que você tentou controlar o cara lá para correr aí só moro no domingo desafio online a última live o jás pegando meu pé A galera tudinho da live falou assim, se você não ganhar esse campeonato bem agora, nós vamos sair da live, eu porra. Que custa. Ah, mentira. Tem crédito pra tentar arriscar de longe. Só acho que eu ganhei, a galera ficou tudo. Olha só. Beleza. Boa. Porra dessa sombra do caralho. Olha lá, mano. Ah, que mentira, juiz, ladrão, juiz corintiano. Olha só. Tô doido. E esse cara batendo balãozinho aí, depois que saiu do lateral, não tem medo de porrada, não? Olha lá, olha o Calovia. Ah, calma aí. Tu desarmou as bolas que eu achei que eu já passei e não passei. Nossa Senhora. Essa foi demais. Valeu o ingresso duas vezes. Ah. Não. Vai lançar, lançou. Fede o... Porra. 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 Cacilda, a defesa está toda arreganhada lá na porta. Porra. O Ivo que chocou a cabeça do Boateng, Manuco. Eu não arregui. Boa até agora, hein. O Ivo que deu sorte com essa bola. Foi completamente forte. É, não foi aquele passe maravilhoso. Ah, velho. Cristiano Ronaldo, filho. Você antecipa aí. Ah, não. Opa. Está entrando na cozinha. É embora. Nossa Senhora, velho. Puta que parola. Tem hora no futebol que você precisa fazer, não pensar. Nossa, o Neymar nojento, bicho. Oh. Caraca. Tchau, Sérgio Ramos. Falou, meu brother. Você já viu aquele vídeo do carrinho do maluco do Atlético Mineiro que ele vai embora? Que ele vai embora, né? Pega ele lá fora, lá, galera. Pega ele lá fora. Olha lá, o seu Ibra, cara. Eu vejo todos os seus Ibra nesse chutão pra frente. O teu ganha. O meu não ganha uma, mano. Oh. Gostei, gostei dessa bola enfiada por você. Ah, digo eu. Adiantou. Nossa, mas esses dribzinhos é foda, velho. Toda hora eu tenho que buscar um lá fora. Ih, agora. Ele é perigoso. Boa. 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 Vai, Neymar. Vai embora, Neymar. Vai, Neymar. O que você não vai fazer? O que você não vai fazer? O que você não vai fazer? Passou. Zero a zero. Zero a zero. O que você não vai fazer? Olha o Ibra é dele. Você aprendeu a jogar bola? Que salada que vocês fizeram aí, hein? Nossa, velho! Vai limar, vai limar, vai limar! Não era pra fazer isso não, velho! Sensacional, massa! Vai na cama, vai na cama! Ah, por que ele ia passar dando carinho, cara? Viu, foi lá pra fazer! Ah lá, ele é muito o calor dele, mano! Olha lá! Aaaaaah! Ah, agora tem o porra! Vai ficar uma chegada do Flamengo, velho! Mais forte do Flamengo! Caramba, é goido! Aaaaaah! Desabafando, velho! Só que é treinador no céu, quando não tira do trabalho! Caralho! Ibra! Camisa 1! Abriram a porteira! 1x0! Caralho, velho! O Ibra foi lixado! Foda com o Ibra aí, meu amigo! Oh! Não, velho! Que vacilo, velho! Tá bem vacilou! Sensacional! Hazard! Aaaaaah! A porra nóia! Caralho! Vimbra em movimento! Que bola do Pog, velho! Porra! O melhor atriz vai ser do que você vai fazer nesse jogo! Olha o amanhã! Puta que pariu! É, galera! O time cheiro já tá pecado aí, hein! Vem com dois azar! Aaaaaah! Tu tá de sacanagem, né, seu juiz, filha da puta! Valeu, juiz! Seu coração é corintiano! Viado! Deixa eu ver aqui, velho! Vem com muita novidade! Vem com muita novidade! Como sempre, eu só olho o time, não mudo nada! E vamos lá pro segundo tempo! É, tem que fazer um no prometinho, se eu quiser, pelo menos um empate! Vamos para os 45 minutos finais! Ai, veio o CR7 sozinho, hein, cara! Tá certo! Tá certo! Tão certo! Boa, Heart! Porra! Não pode perder esse jogo! Ah não, Pogba! Tiago Motta. Cristiano Ronaldo. Gostei, gostei dessa bola enfiada para o Thiago! Aaaaaaah! arremendado. A desvantagem agora é só de um golzinho. A melhor coisa que aconteceu para eles foi esse gol. Ainda tem jogo, ainda dá para empatar. Falta. Falta de habilidade. Triste, ganho, Ronaldo. Parou para a esquerda. Jogou a bola lá na ponta. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Puta que porra. Caralho, velho. Isso é perigoso de uma de cabeça. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Ah, velho. Caralho, velho. A gente é mortal nessa cabeça, velho. Olha a força de vontade. Eu fui marcar o Ibra, cara. Eu ia mandar para o Ibra mesmo. Mas aí eu vi que o CR7 apareceu só de mim. Eu ia mandar para o Ibra o quê, velho? Tu quer dizer que tu tem bola teleguiada? Todo mundo sabia que ia ser um jogador bem disputado. Pô, porra. Quando é mais força, vai para quem está atrás. Quando é mais fraco, vai para quem está na frente, porra. Olha aí, galera. A dica do viciado aí, ó. É quando tu cruza na área, tu não mira em ninguém não, porra. Não mira nada. Eu só aperto a bolinha. Se você quiser mandar um pouco mais na frente, é fraco. Se quiser mandar lá atrás, é mais forte. Ah, que isso? Ah, não. Porra, velho, se antecipa, doente mental. CR7, Ibra. Ibra. Puta, caralho. Jura dessa porra, eu filha da fúria. Ah, sem marido em bola, não, velho. Olha lá, perderam a bola lá no ataque, e agora? Ah, fudeu, foi mentiroso, fudeu. Agora tem que aparecer alguém para definir como é que vai ficar esse negócio aí. Se não, vão dançar. Que maravilha desse gol. Nossa, que desgreta, velho. Eu fui ficar vendo a movimentação do goleiro. É, o goleiro não chegou a lugar nenhum. Bem feito. Oh, mãe do céu. Caralho, né? Deu o carrinho certo, opa. Mas chegando na cozinha. Ah, não, velho. Que merda, velho. Agora é tudo bom, olha, cara. Não, apertei tudo aqui, velho. Não tinha mais nem botão. Apertei o X, o triângulo, a bolinha, o... Tudo, velho. Não tirou a bola, velho. Não apertei pause porque não adianta nada. Tomamos a viradinha. Sumiu do jogo, cara. Ele ainda não acabou. É perigoso. Vai, Thiago Mota. Tá aí, o jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Maravilha de lança. Bolão pro CR7. Cruzou e aí, apassou da bola. Velho do céu, Cristiano, sumiu. Tá bem, tá reclamando. Aí, ó, falou dele, ó. Ó o lance dele pro gol lá pro Robin. Tá de frente pro CR7. E agora pro gol? Caralho, por que que ia perder, mano? Robin! Eu já puxei tirando pra lá, velho. Porque isso ia controlar o goleiro. Pega o Noia também, lá na arquibancada. Ah, nossa, o Álabo furou, velho. Caralho, nem eu achei que ele ia furar, porra. Eu fui marcar, mano. Neymar, tirar. Tirou o Neymar? Tirou. Agora eu ganho. Eita, velho, ganha a bola. Só que forte pra frente. Ah, Maria, tira o Neymar e põe o Robin. Pô, mas o meu Robin tá nem level 30, cara. Ah, ó lá. Belíssima bola pelo Alves. Caralho. Nossa, velho. Na hora certa. Esse empate aí é bom nos dois times. Só não é bom pra quem tem... Roses, vai para a Ibra. 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 Porra, caralho. Caralho. Olha que bonito, que bela troca de passas, que jogada de espuma. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, não, velho. É expulso o cavalo desse. Nossa. Caralho. 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 Caralho, que porra é essa, Ibra? É o Robi, velho. Pega, não pega, não? Caralho, o teu pega. O meu não, porra. Meu Deus do céu. O que é isso, mané? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Olha a chance, ele pode marcar, olho no lance. Que que foi? Que que foi? Olha lá, olha o tornozeiro. Olha lá, olha lá. Ah, que viadagem, velho. Ibra, é agora, vai. Ah, caralho. Que Ibra mentiroso, velho. Eu vou na bola, o cara mata no peito. Acabou. Acabou não. Agora pode acabar nesse, filha da puta. Porra. Jogão, DR. Valeu, mano. Valeu, valeu. Parabéns, cara, pelo título, pela primeira liga aí dos YouTubes aí. Você mereceu, cara. Você joga muito doido. Porra, caralho. Você também joga pra caralho aí. Empate aí. Chegamos ao fim da nossa tradição. Porque eu lutei que tava 2x0. Mano, o Graziano também joga muito. E não vamos esquecer que ele foi terceiro lugar também da liga, né, cara? É isso aí, é nóis. Só não foi pra final porque vacilou, né? Beleza. Pegar as faixas ali agora e eu te entrego, beleza? Vou acabar o vídeo. Valeu, galera. Galera, vou deixar o link aí, eu prometo, na descrição do vídeo aí. Entra lá, o cara joga muito, galera. O cara joga muito e os vídeos dele são top. The Last, Pass. E vai vir um Chartered também aí, né, DR? Vai, 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 dia 13. É isso aí. Tamo junto, DR. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto. Valeu, valeu, galera. Vamos deixar o like aí no vídeo do mano, hein. É isso aí. Valeu, DR. Fui, galera. Valeu.